Primeiro dia em Nova York, hoje a gente ainda vai lá em Empire State, que já foi o maior prédio do mundo Depois a gente vai lá no Museu de Uma Noite no Museu Na primeira parte do vídeo a gente foi pedalar lá no Central Park, que é gigante Eu não tinha noção do quão grande é, e depois que a gente saiu A gente foi comer o hot dog americano, que só tem salsicha Mas eu não sei porque, é muito bom Aí a gente foi no Museu de Uma Noite no Museu, e essa entrada igualzinho do filme Entramos no museu, já tinham tiranossado o Rex igualzinho do filme Mas assim, o museu tem quatro andares, é muito maior que o do filme Essa bolona aí é um planetário Entramos na parte dos mamíferos africanos, tinha leão, búfalo, macaco feio, macaco pensador, macaco de barba, você, tudo empalhado Tinha pedra lascada, faca afiada, pedra rabiscada, pedra com cara Dinossauro pra caramba, acho que assim, todos os que eles acharam no planeta estavam nesse museu Porque tinha muito, 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 muito mesmo Saímos do museu, pegamos o Uber Continua na parte 4